Olá, aqui é Elianor e hoje eu estou para falar sobre por que meu filho faz birra. Seu filho não faz birra. A palavra que já virou uma tradição é a expressão não muito adequada para o desespero materno. Na verdade, a criança em si, especialmente até 3 anos, o primeiro ano de vida então, não tem nem 70% do cérebro que vai ter na vida adulta. Ela não tem intenção, ela não faz de propósito, nada disso existe. São coisas que são ditas e atribuídas às crianças, sim, porque criança de fato existe desde sempre, porém, saber quem é a criança é, é coisa recente, é desse século. Havia uma série de inferências sobre a criança, mas hoje que a gente sabe sobre o campo morfogenético, hoje que a gente sabe sobre a psique da criança, hoje que se sabe tanto de psicologia pré-natal, tanto, 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 que a gente entende que a criança vai apresentar uma situação que é, na verdade, uma intolerância materna a algumas tantas coisas. Às vezes a intolerância é até o próprio papel de mãe. É uma pessoa que, às vezes, teve uma pouquíssima afetiva mãe e muita mágoa. E, inconscientemente, ser mãe tornou-se uma situação ambígua. Em parte, quer? Em parte, não quer. Nesse em parte, quer, em parte, não quer, numa hora a criança protesta. Esse protesto é a birra, que é a hora da parte, não quer, que se expressa. Nós precisamos entender e acabar com essa velha história de que as crianças têm ideias, intenções, o que é pior, a possibilidade deliberada de atrapalhar ou tirar a paciência do adulto. Nada disso a criança é sequer capaz, neurologicamente falando. O que ela é capaz é ser um espelho. Um espelho do estado inconsciente dos pais. E isso é mero recurso de evolução da espécie humana. Através desse conhecimento, nós nos tornamos mais conscientes e nós evoluímos. A criança é um espelho justamente para criar essa situação de evolução. Se assim não fosse, não evoluiríamos nada. De alguma maneira, você precisa olhar para a birra, não com emoção. Porque isso só faz você ficar mais irritada. Não estou dizendo para você virar zen, não é isso. Nem virar uma pessoa acima do bem e do mal, não. Ou que não é uma... Não. Ainda mais quando você pensa, bom, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas no momento que uma criança se entona na sua vida, ela vai, como o ser humano que é, como o ser vivo que é, ela vai se expressar. Ela não é uma planta. Qualquer animal vai se expressar. E uma criança vai se expressar sofisticadamente. Porque fala, porque expressa de alguma maneira. E essa expressão vai aparecer. Então, se você tem enorme dificuldade de lidar com essa situação de retorno da sua irritação, da sua mágoa, da sua dor, pede ajuda. Pede ajuda. Alguém que possa fazer alguma coisa, que acende um incenso, acende um incenso, que bosta uma música, que de alguma maneira te conforte. Algo. Um reiki. Alguma coisa que diminua a sua irritabilidade. E se você perceber, quanto mais irritada você fica, mais a criança faz birra. Para usar esse nome velho. Esse nome que é para entrar em desuso. Porque ele não é real. Ele é apenas um espelho de uma situação de extrema irritação. por parte da mãe. E, se você perceber, as mães que se queixam das crianças que têm esse comportamento, elas têm uma tendência à vitimização. Eu que tenho isso, que tenho aquilo, que faço isso, faço aquilo. Essa vitimização nada mais é do que Ah, coitada de mim. Pare e pensa. Olha como eu sou infeliz. Essa criança não é compreensiva. Não vai ser mesmo. Ela é espelho. Compreensiva não é, não. Ainda não. Esse espelho está te mostrando o quê? Está te dizendo o quê? Uma das coisas é tenta tirar da sua vida essa esse hábito ou esse vício de ser vítima. Eu nunca na minha vida ouvi uma pessoa que não tivesse essa tendência se queixar de birra de criança. É uma coisa, às vezes, um pouco mais camuflada, mas está ali. E há um lado moeda com a primeira face vítima e a segunda e a segunda face raiva. Muita irritação. E a criança simplesmente mostra. Não muito mais que isso. Mas vamos fazer uma campanha para detonar essa palavra do dicionário? se você gostou, compartilhe. Até a próxima.